Então vamos à questão número 2, números 2 e 3 da lista de revisão primeiro bimestre PE2, primeira série. Vamos à questão então, olha lá. Você tem aí três trechos, ok, que são percorridos por uma pessoa no mesmo deslocamento. A pergunta é a seguinte, quais são os módulos das velocidades escalares médias dos trechos 1, 2, 3 em km por hora respectivamente? Bem, vamos lá. Primeiro passo, como nós queremos a velocidade escalares média em km por hora, é necessário colocar o intervalo de tempo que ele percorre tais distâncias em horas, tá? Então vamos lá, o primeiro intervalo de tempo, ΔT1, que é o tempo no trecho 1. Nós vamos ter 1 hora, não é? Mais 2 minutos em hora, basta dividir por 60, 2 sobre 60 horas, mais 23 segundos em horas, 23 dividido por 3.600, ok? Isso vai dar mínimo 3.600, ok? E fazendo as operações, você vai encontrar 3.743 aqui em cima, olha. Então 3.743 dividido por 3.600 dá 1,04 aproximadamente, e eu vou aproximar ainda mais para 1,0 horas, 1 hora, ok? Legal. Então agora o intervalo de tempo no segundo trecho seria 1 hora, mais 3 sobre 60 horas, mais 41 sobre 3.600 segundos, 41 segundos em horas, ok? Isso é igual a, fácil fazer essa conta, novamente mínimo, 3.600, ok? 3.600, operando os valores aqui, 3.821, dá uma apagadinha, né? Então 3.821 sobre 3.600, isso vai ser aproximadamente igual a 1,1 horas. E finalmente o tempo no trecho 3, seria 48 sobre 60 horas, são 48 minutos, mais 52 sobre 3.600 horas, são 52 segundos em horas, né? Então nós vamos encontrar o valor aí de 0,81 aproximadamente, 0,81 horas. Bom, como é que se calcula a velocidade escalar média em cada um dos trechos, né? Velocidade escalar média em módulo, velocidade escalar média em módulo é o delta S, que nesse caso é igual à distância percorrida, né? Sobre o delta T. Então, velocidade escalar média no trecho 1, V1, delta S de 4,84 quilômetros, dividido por uma hora, aproximadamente. Então isso aí vai nos dar aproximadamente o valor de 4,8 quilômetros por hora. A velocidade escalar média no segundo trecho vai ser 5,4 dividido por 1,1. Isso vai nos dar aproximadamente o valor de 4,9 km por hora. E, finalmente, a velocidade escalar média no último trecho, não é? A velocidade escalar média no último trecho será o espaço percorrido, que é 4,2 km, em 0,81 horas. Então, isso vai dar aproximadamente 5,2 km por hora. Ok? Então, qual é a alternativa correta? Vamos lá, 4,8, 4,9, 5,2, respectivamente. Então, nós vamos ter a alternativa correta, a alternativa C. Ok? Agora, vamos à questão 3, ainda com o mesmo foco, né? No enunciado que foi fornecido. Ele pergunta, qual é o módulo da velocidade escalar média da pessoa em todo deslocamento? Então, em todo deslocamento, você tem que tomar um certo cuidado, porque o ΔS acaba sendo a soma das distâncias. Ok? Então, se você somar, você vai encontrar 14,44 km. E o intervalo de tempo total é a soma daqueles intervalos de tempo que nós calculamos anteriormente. Seria 0,81 para esse aqui, não é? Horas. Para 1 hora e 3 minutos seriam 1,1. E para 1 hora e 2 minutos e 23 segundos, aproximadamente 1 hora. Ok? Então, somando tudo isso, nós vamos encontrar 2,90 e 1 horas. Ok? Então, a velocidade escalar média em todo trecho, em módulo, vai ser o ΔS sobre o ΔT. Então, nós vamos encontrar 14,44, dividido por 2,91, aproximadamente. Isso nos dará aproximadamente 4,9 km por hora. O que nos leva à alternativa A, que é o valor mais próximo, né? Ok? É isso.